Bora começar a fazer Stage 3 no polo do Brian O'Connor. No ano passado a gente fez 54 1.0 TSI Stage 3. Aí ficou da hora, mano. Cê é louco, velho. É o polo do Brian que mediu muito bem a potência aí só com a turbina Stage 3 e com o acerto original. Salve, salve, bengados e bengadores. Beleza? Bora começar a fazer Stage 3 no polo do Brian O'Connor. Olha o título do vídeo. Ó a thumb, vai falar que não é eu e o Brian, um do lado do outro e o carro do Brian. Vamos fazer hoje Stage 3 nesse polinho, brincadeiras à parte aí, meu brother Claudinei. Tá trazendo esse carro aqui. Eu vou comentar bastante coisa desse serviço que vai receber o Stage 3 do Benga TV. Um carro inteiro modificado. Cai no padrão que eu falo dos upzinhos. Se o cara pega, modifica nesse nível, coloca um monte de coisa no carro, investe dinheiro, você pode ter certeza que é um motor muito bom e um carro fera. Eu vou dar um breve resumo como que o Claudinei chegou na oficina do Benga TV. Primeiro, ele marcou na concorrência para fazer um Stage 3. Você imagina, você toma coragem de fazer o trampo, leva para uma empresa. Quando você chega na empresa, a empresa simplesmente não tinha as peças e não agendou o seu carro. Ele pegou, rodou mais de 200 quilômetros para ir nessa empresa, não conseguiu fazer o Stage 3, voltou para a casa dele e puto. Quando ele voltou para a casa dele, ele começou a procurar no YouTube outras empresas. E aí ele caiu num tal de Benga TV. Conhece o Benga TV? Esse que vos fala. E aqui está ele para a gente agora sim dar uma experiência legal para ele de Stage 3. A gente vai trocar a turbina e fazer o acerto do Benga TV. O carro já tem dompipe, o carro já está tudo montadinho. Então vai entrar a configuração de Stage 3 nessa empresa que faz praticamente toda semana Stage 3 1.0 TSI e 1.0 TSI. E só para provar o que eu estou falando, está vendo o nivus no fundo ali? Vai ser tema de outro vídeo, mas é Stage 3 também. Hoje vai vir um app para a gente fazer o acerto Stage 3, já com a turbina instalada. Então isso aqui é uma configuração que a gente está acostumado. No ano passado a gente fez 54 1.0 TSI Stage 3. Vamos mostrando um por um aqui no YouTube. E bora para mais um agora no ano de 2024. Sempre mais experiente. Quanto mais carro chega, quanto mais carro a gente faz, a gente vai melhorando e vai evoluindo cada vez mais o nosso trampo. Fechou? Vamos embora, fazer o polo do Braia. Se liga só. Vamos para cima. O farolzinho do louco, estilo do GTS. Tem aqui tipo uma sombrinha no farol. Já veio um cliente com um up. Achei que ficou da hora para caramba. Usa adesivinho e vamos embora. Vamos deixar rojão o polinho. Então essa aqui é a turbina que estava no carro do nosso cliente. Retiramos ela para colocar a turbina que a gente está acostumado a fazer o acerto há anos e anos. Sempre com ele. HP Turbo Andrézão, meu parceiro, que ajuda no desenvolvimento da nossa oficina. E aqui a gente vê o tamanho do rotorzinho, que é o segredo da potência do Benga TV. Por mais que a turbina, você olhando, você vai falar assim, caramba, mas qual que é a diferença? A diferença vai estar dentro dela. A carcaça, os encaixes, é sempre originalzinho e plug and play. E eu gosto de sempre mostrar isso. Dá uma olhada como que é a nossa turbina no padrão original. Vou mostrar uma da concorrência que chegou para nós um dia. Aí, ó. E assim, chegou uma vez um upzinho da concorrência, com o rotor todo zoado. Mas isso aqui, beleza. Isso aqui pode acontecer. Preparação, quebrar turbina, infelizmente, é algo que a gente está um pouco acostumado e é normal. Agora, uma adaptação dessa aqui, isso aqui não é nada normal, rapaziada. Por isso que a gente frisa bastante da turbina híbrida, enche cedo, padrãozinho original, não tem erro. Para vocês entenderem, isso aqui é uma turbina da linha 1.4 TSI, que é adaptada exatamente isso aqui para encaixar. E quer um spoiler para vocês? Isso aqui não dá o encaixe perfeito. Pressurização fica pulando para cima, TBI não dá o encaixe. É uma verdadeira merda. Então, por isso que a gente não faz isso aqui. E eu tenho essa turbina aqui só para mostrar em vídeo. Porque eu mandei para a HP Turbo, eu falei assim, ó, dá para fazer o reparo nessa turbina? E ele falou assim, jamais, nem pega o Plinão. Isso aí é lixo para nós, não precisa mandar para cá. Então, o que eu fiz? Essa turbina está comigo há mais de dois anos aqui. Todo vídeo que tem em Stage 3, eu mostro e friso exatamente isso aqui. Vai servir de base aí para a gente mostrar como não tem o que fazer. É isso aí, rapaziada. A pola do Braia subiu em dinamômetro. E a partir de agora, a gente vai voltar ao mapa original. Porque esse carro já tinha um acerto, sabe-se lá de quem. E o acerto que tinha pouco importa para a gente. A gente vai fazer um acerto do zero. Então, para rodar num padrão seguro, voltamos ao mapa original. Que a gente sabe que roda tranquilo no mapa original. Vamos medir ele no padrão original, mostrar para vocês. Passar o arquivo do Benga TV e ver quanto que vai render de potência aqui no nosso dia. É o polo do Braia, que mediu muito bem a potência aí, só com a turbina Stage 3 e com o acerto original. Estamos falando aí de 120 cavalos na roda. Já veio uma potência boa e as pretensões aí são boas com o remap do Benga TV. Curvinha bonitinha, como tem que ser no padrãozinho original. Só que essa potência de 120 rodas não é o que quem está procurando Stage 3 almeja. Vou mostrar para vocês agora com o acerto do Benga TV. E agora eu vou mostrar o resultado do polo do Braia. Mediu 120 cavalos na roda, com a turbina híbrida e o arquivo original. E agora quase 176 cavalos na roda, 186 cavalos no motor. A aceleração também de 14 para 12 segundos. Tenho certeza aí que ele vai embora para a cidade dele. Muito feliz e satisfeito com o resultado do Stage 3. Vamos nessa no polo do Braia. Sim, ele, Braia O'Connor. Ele está de volta. E eu estou aqui fazendo o carro dele hoje, cara. Pô, ali ficou da hora, hein, rapaziada. Gostei da configuração de escape, velho. Bem barulhento, bem da hora. Do jeito que o Braia faria, né? Se ele estivesse vivo, ele faria exatamente dessa maneira. Alto. Cheio dos detalhes. Aí ficou top, mano. Tá, pô, tem alguma mulher falando alguma coisa aí. O carro ficou da hora, mano. Cê é louco, velho. Bastante potência no carro, mano. Acabou não colocando os pipocos, né? Mas uma hora ou outra, reduzindo, tá dando uns pipocos naturais. O carro tá fazendo uns barulhos. Tá uma mulher falando, sei lá, se alguma desses bagulho que tá aqui. Mas o Polo TRC tá finalizado. O Polo TRC do Braia O'Connor. Vai sair outro vídeo desse carro fazendo mais Stage 3 junto com ele. Fazendo três Stage 3. O Polo TRC do Braia O'Connor. Que delora. Para o Audi 1.4. 1.0 TS Stage 3 tem que bengar um carro 1.4 TS original. Que deve ser o que é esse Audi Zera aqui atrás. Ai, que engraçado, mano. É isso aí, rapaziada. O Polo do Braia tá liberado. Tá finalizado com uma benguinha no final. Nada melhor que dar uma benga logo depois do acerto. A potência em Dinamonto é legal. Mas só que eu acho que prova melhor do que dar uma benga na velha e boa prática. Isso aí é impagável, fechou? Vamos finalizando mais um vídeo. Daquele jeito, ó. Up. Beleza. Velócio. Eu fugi um pouco da normalidade. Mas fazemos também. Up. 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 Tem mais up lá fora. E assim a gente vai finalizando mais um vídeo. Fechou? Aquele abraço. Vingados e vingadores. Vingados e vingadores. Tchau, tchau